Música Destaque em você que está com a minha camisa, né? Cavalo! Aqui é o pessoal que vai comprar uma Heineken Música 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 Manda um tchauzinho aí para o Youtube Esse aí assiste tudo, ó Esse aí é o cara bom, ó Jova de ventre Música 7km Só o pó da gaita Tchau, obrigado Termino de prova Missão cumprida Chegar vivo E sem se machucar Sem quebrar a bike Devo ter chegado em último Sofrimento puro Muita cãibra Falta de água Música Música Ai, papai Recompensa, Luiz Pé, mas é uma cervejinha Tuxê Então, a gente aí quer agradecer a prefeitura, né? Todos os órgãos envolvidos Defesa Civil que deu suporte para a gente aqui Pessoal da guarda Pessoal da saúde Então, é... E agradecer aos atletas que vieram prestigiar o evento, né? O campeonato estadual Tuxê Na nossa gestão, né? Porque o campeonato estadual Quase não concluí Peguei em último lugar na categoria Master A2, mas cheguei Valeu, tchau, obrigado Valeu